Toda quinta-feira nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pessoal ali do Atacado Central. Estou recebendo o Ivanilson aqui. Boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês que nos assistem aí, Olho Vivo, na cidade. E hoje vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de frios e congelados, que é uma linha também que o Atacado Central trabalha. Então vamos falar um pouco aí a respeito deste produto aí, mais um, né? Da gama de produtos que o Atacado trabalha. Exatamente. Hoje nós trabalhamos com a forma de distribuição dos produtos da Confro. O que a Confro trabalha? É panificação congelada. Então se você quer pão francês congelado, pão de batata, toda a linha de biscoito, de pão de queijo, biscoito de queijo, biscoito suíço, a parte também de chipas. Então toda a parte, esse aí a Confro trabalha. É um produto de excelente qualidade para você, que é dona de panificadora, que de repente aí a mão de obra sabe que é um pouco escassa, depende do teu padeiro, a ver se arruma o padeiro hoje, o padeiro amanhã. Então você acaba perdendo a padronização dos seus pães. Então a vez sai maior, sai menor. Então a Confro vem justamente para fazer isso para você. Fazer com que todos os seus pães fiquem um padrão só, e você compra ele congelado. E temos pães com pacote de 5 quilos, pacote de 5 quilos e de 12 quilos. Como é que funciona? Então o cliente ele compra esse pacote e aí ele deixa ali o tempo de descanso da massa de 12 a 10 horas. Então o cara vai e fechou a panificadora dele à noite ali e tal, deixa descansando no outro dia de manhã, só colocar no forno e está prontinho para ser servido. E não perde a qualidade e o padrão de tamanho ali. Bom, é importante então você que está acompanhando aqui a nossa programação, que tem a sua panificadora aí, queira modificar e trazer justamente o que você disse, essa padronização do seu produto, você está procurando o pessoal do Atacado Central. Mas tem mais coisas por aí. Tem mais coisas. Então nessa linha de panificadora também, voltando aqui na Confro, também é voltado para a linha de supermercado. Então assim, quer os pacotinhos pequenos de 1 quilo. Então você, Luiz, pode ir lá no supermercado, qualquer supermercado aqui de Altaraguá, Altarquari e aqui Alto Garças, comprar o pacotinho de 1 quilo, os pão de queijo também, leva para casa e assa na sua casa e na comunidade da sua casa também. Assim como os pãos de queijo, que é congelado, você já coloca ali, dentro ali. E para acompanhar, nada mais que uma bebida, né? Sim, sem dúvida. E nada mais que uma bebida natural. Então nós temos ali, voltando só um pouquinho lá, já entrou ali também o pão de alho, que é da Confro. Vamos dar sequência na Confro aí. Pão de alho, você que tem um espetinho, ou você também que tem uma panificadora, que é dona de restaurante, que assa uma carne ali, o pão de alho é muito, muito procurado e tem um sabor muito bom. Todo mundo que acha um churrasco aqui em casa quer um pão de alho. Então procure aí, nos melhores supermercados de Alta Aquaria, Alta Araguaia e aqui de Alto Garça, pelo produto da Confro, pão de alho. Então ele tem ele natural, que é com queijo, pão de alho com queijo e tem um levemente apimentado também com queijo. Então um produto de qualidade que você pode ter aí na sua sessão de churrasco, é interessante ter esse produto aí, que vale a pena, que é um produto de excelente qualidade. Muito bem, então agora vamos falar de bebida, para você que está acompanhando a gente. E para acompanhar o pão de alho, para acompanhar ali o pãozinho quente saindo da hora, olha só, polpas. Então a polpa pronta da Frutag, é um produto também exclusivo do Atacado Central aqui na região sul de Rondonópolis. Tem uns sabores aí, abacaxi, abacaxi cortelã, caju, acerola e maracujá. Preço excelente, então você que é dono de panificadora também, que tem um lanchinho ali, o cara vai servir o lanche, é bom ter as polpas Frutag. Você que é dono de pizzaria também, então na hora de servir a pizza, tem um suco desse aí também natural para servir. Então panificadora, restaurante, pizzaria, lanchonete, é um produto ideal para você ter. E também você é dono de supermercado, então vem um pacotinho de 1 kg, 100 gramas cada pacotinho, 2, 2 ali faz 1 litro, então assim o rendimento dele é muito bom, porque a concentração dessa polpa é muito bacana. Bom, então você que está acompanhando aqui e tem o seu comércio, estava conversando aqui com o Ivanilson antes de entrar no ar, justamente essa comodidade, essa facilidade do Atacado Central. Atende todo comerciante, a gente pode até usar aquele ditado, de mamana a caducando. Exatamente, então de mamana a caducando. Então você que é, cara, mas eu só tenho uma parcelaria, uma portinha ali, não importa. Então assim, o Atacado Central visa tanto você que é um pequeno empreendedor que está começando o seu negócio agora, você que é médio empresário e você que é grande empresário também. Então não tem essa distinção. Por quê? Porque o Atacado Central, a fala que é atacado, sim, mas nós também vendemos os produtos a granel. Então você pode comprar de unidades, você pode fracionar um produto, um produto, onde de repente, por exemplo, eu não quero comprar o pacote da confra de 5 kg ou de 12 kg. Tem um de 1 kg para você ter lá. Então a mesma coisa, a poupa, todo mundo vende de 1 kg, mas você pode comprar de 1 kg, que vai dar aí, um exemplo, R$ 43,00 numa poupa, você vai fracionar e vender fracionado esse produto. Então atende todos os públicos aí. Então você, e facilidade de pagamento, então você que compra no Atacado Central, você pode pagar à vista, no Pix ou no cartão de débito. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 3 vezes, ou também você que tem crediário, pode ser comprado também no boleto bancário. E nós fechamos nossas cargas aqui nas regiões de Alta Araguaia e Alto Garça, toda quinta-feira. Então hoje é dia de fechar a carga. Então você que é cliente do Atacado Central, está aí assistindo, lembra, o Filipe é nosso vendedor aqui. Manda mensagem para o Filipe, pô, Filipe, esqueci de tal coisa, a carga que está fechando hoje. E nós entregamos aqui toda segunda-feira. Então essa é a praticidade. Essa é a praticidade mesmo. Então o amigo comerciante aí do outro lado vai receber toda semana seus produtos. Toda semana. Então você compra dentro da semana, recebe na primeira semana, vende seu produto, na quinta-feira já fecha o outro pedido. Bom, e contato? O contato é, você que já é cliente do Atacado Central, entre em contato então com o Filipe, que é o nosso vendedor aqui exclusivo do Atacado Central. E você que não é cliente do Atacado Central, é só entrar em contato pelo 6634221207. Fala lá com o nosso departamento comercial, fala assim, eu quero a visita do Atacado Central, quero que o Filipe me atende. Você vai receber o contato do Filipe e o Filipe vai estar indo direcionando aí até o seu comércio, o atendimento é personalizado, a gente vai lá, atende, levanta a sua necessidade e faz você ter um melhor sortimento dentro do seu mercado, dentro do seu estabelecimento comercial. Bom, então você que está acompanhando a gente aqui, que tem o seu comércio e quer produtos de qualidade, com agilidade no atendimento, na forma de pagamento, o endereço certo é Atacado Central.